E aí, galera, tudo bem? Professor Igor aqui. Como é que vocês têm passado aí essa quarentena? Tá todo mundo bem? Espero que sim. Galera, vocês lembram que quando a gente estava tendo aula ainda, eu comentei com vocês, em todas as salas que eu entrei, eu comentei que estava tendo uma exposição sobre Egito, lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, que veio lá do Museu da Itália, exposição grande, coisa bacana. Muitos de vocês se interessaram, foram procurar pesquisar, mas eu acho que ficou difícil, né? Enquanto da pandemia, acho que pouca gente conseguiu realmente ir visitar. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. O Centro Cultural do Banco do Brasil, por sorte, para a nossa alegria, ele disponibilizou todo o acervo da exposição online. Então vocês conseguem entrar no site e ver tudo que está lá na exposição, vocês conseguem ver foto, conseguem ver descrição, conseguem ver o material bonitinho para ver tudo que tinha lá. Claro que não é a mesma coisa do que você estar lá e estar vendo o material. Mas a gente está sem muita opção agora. Então acho que vale a pena, pelo menos, para saber do que se tratava e aprender umas coisinhas sobre o Egito de uma forma bem bacana. Eu vou mostrar para vocês como é que é o acesso e como é que funciona o material para vocês conseguirem acessar tranquilo, beleza? Vamos lá então. Beleza então, gente. Vamos ver como é que a gente vai fazer para acessar então. Primeiramente, é interessante a gente ver aqui no site ccbebvirtual.com.br para a gente fazer o tour virtual do museu que eles prepararam para a gente. Aqui tem umas instruções, vocês dão uma olhadinha. Mas olha só que bacana que é isso aqui. Bem-vindos à exposição do Egito Antigo. Cortar o áudio para não falar por cima de mim. Mas olha que bacana, você consegue visualizar como se você estivesse no museu. Você consegue andar pelos espaços e ir explorando a exposição do jeito que está lá. É como se estivessem por lá. Vocês vão clicando aqui com o mouse para girar. Vocês podem usar a rodinha para aumentar ou diminuir o zoom. A minha está meio ruim, então não vou fazer mais isso. Mas olha que bacana, vocês podem ir andando pela exposição como se estivesse no museu. Para facilitar, aqui tem alguns atalhos. Vocês conseguem ir para as partes específicas para ver as peças que vocês querem. Aí vocês conseguem ver detalhe, tem foto, tem áudio, tem algumas descrições. É bem bacana, vocês podem ir andando como se estivesse lá mesmo. Aí vocês vão navegando, ver o que interessa. Quem queria ver a múmia, aqui ó. Não vou mostrar, senão vocês não vão entrar para ver. Mas ó, uma oportunidade que vocês têm para ver aí. Isso aqui é bem bacana. Vocês conseguem utilizar facilmente pelo computador. Aqui tem outras informações, ele mostra mapa. Tem aqui texto. Tem fotos, tá vendo? Tem um monte de coisa. É bem legal. Vale muito a pena vocês conhecerem. Além disso, para vocês verem mais um material que é interessante, vamos entrar aqui no Google. E aí vocês colocam, mostra Egito CCBB. Abre esse link aqui da Exame, esse primeiro artigo que vai aparecer. Que ele já linkou alguns outros materiais que o museu disponibilizou. Que são bem bacanas também, para a gente poder ter mais conteúdo. O passeio virtual é esse aqui que ele está mostrando. Vocês podem acessar por aqui também, se preferir. E além disso, a gente tem o catálogo da obra. Quer ver? Que é... Eita! Que é esse link aqui. Ele vai abrir aqui um PDF. Esse aqui é um catálogo completo. São os textos mais complicados. Ele é mais para... Para quem gosta, assim, já do tema. Quem já tem um pouco de contato. Está vendo que tem bastante texto. Mas o legal é que tem as imagens também. Que dá para ver as peças. Todas as peças que estão na exposição. Tem foto. Tem descrição. E vocês conseguem ler o que interessa a vocês. Não precisa ler tudo também. Se você quer saber como é que era a vida cotidiana, por exemplo. Você desce para cá. Lê só o textinho da vida cotidiana. Vê as imagens. E... E aí você vai no seu interesse. Não tem necessidade de ler tudo. Se você é mais jovem. Se tem dificuldade com esse texto mais complicado que eles colocaram por aqui. Você tem a opção de ver o material. Para educadores e alunos. Que é o material mais simples. Já é preparado mais para o público mais jovem mesmo. Ele é mais bonitinho. Ele é mais acessível. Tem textos menores. Mas é bem legal de ver também. Isso aqui para... Para o pessoal do sexto ano, por exemplo. Começou a estudar só o Egito. Cara, fantástico. É muito conteúdo. Está vendo? Tem coisa até que... Isso aqui seria para imprimir. Para vocês poderem desenhar aqui. Mas vocês conseguem ver tudo online. Pelo computador. Facilmente. Olha que bacana. Tem joguinho. Tem texto descrevendo as coisas. Os hierógrafos. Os deuses. É um tema bem legal. Para quem é mais novo. Para quem não quer ler aqueles textos tão compridos. Ver aquele material mais complicado. Além disso. Olha que legal que eles colocaram aqui também. Que é outro tour virtual. Igual aquele que a gente fez do museu. Só que olha para onde é que ele vai. A gente clica aqui no link. E vem para o Google Arts and Culture. Que é outro serviço do Google. Olha só. As pirâmides. E aqui, gente. É a mesma coisa. Nesse serviço aqui do Google. Você vai clicando no chão. E ele vai te carregando. É como se você estivesse andando. Você vai clicando. E ele vai andando na direção que você clicou. Então olha que bacana. Você consegue andar em volta das pirâmides. Você consegue ver as coisas. Consegue ver pelo ângulo que você quiser. Inclusive. Explorando. É como se você estivesse lá no lugar. Claro. Não é a mesma coisa do que estar no lugar de verdade. Mas. A gente não está podendo nem sair de casa. Quanto mais ir para o Egito. Então. Fica a dica aí. Você já tem muita coisa para explorar. Muita coisa para descobrir. E eu espero que vocês aproveitem bem. Qualquer coisa. Manda uma mensagem que eu ajudo vocês a acessarem. A gente conversa um pouco. Se quiser explicação de alguma coisa. A gente fica disponível. Então beleza galera. Falou aí. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí